Brasil, para! Estão lutando contra mulheres e filhos! A explicado já está tão difícil de afetar que as crianças são muito baixinhas! Brasil, por favor, esto ya es um massacre! É verdade Brasil, todo Paraguay ha sido desimado! Que lugar trabalho a metade não, Argentina! Só paro quando admitir que Solano López perdeu a guerra! Vamos Paraguay! Dile que é terrível! É o gran Solano López, 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 é o gran Solano López te destrozaré! E aí E aí Não, 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 não.